Olá aluno, aluna, bem-vindos a nossa primeira videoaula dessa disciplina que se chama Educação e Diversidade Étnico-Racial do curso Uniafro. Nessa primeira disciplina nós vamos discutir alguns marcos legais vigentes a respeito da educação e das relações étnico-raciais no Brasil. Mas para iniciar essa nossa aula vou começar falando a respeito de como ela se estrutura e como ela é pensada para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho. Inicialmente a nossa disciplina ela vai ter uma duração de quatro semanas com uma carga horária total de 60 horas. As atividades que serão desenvolvidas são fóruns, wikis, questionários e chats. A emenda da disciplina subentende-se à apresentação de uma discussão teórica acerca da relação entre educação e diversidade étnico-racial considerando a perspectiva do multiculturalismo. Aborda a legislação e os documentos sobre o tema e a trajetória da temática étnico-racial no currículo brasileiro. Como objetivo geral nós pensamos em tratar com base nas legislações vigentes temáticas relativas às questões multiculturais e étnico-raciais no Brasil e bem como verificar nesta a inserção do debate sobre relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana nos espaços educativos brasileiros. Como critério de avaliação nós teremos a participação e envolvimento dos estudantes, o empenho na realização das atividades, a pontualidade com a entrega das atividades, comprometimento com as leituras, o acesso à plataforma, a debate com seus companheiros, a melhoria do seu aperfeiçoamento profissional e a cada atividade será atribuído um valor, uma nota específica que determinará a nota ao fim da disciplina de acordo com os critérios determinados. Partindo da premissa da estrutura da nossa disciplina, agora nós vamos passar para as legislações vigentes com relação à questão da educação e das relações étnico-raciais. A primeira que a gente vai visitar é a convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial que foi assinada em 1965 e que o Brasil foi signatário e a partir de 1966. Nessa convenção pretende-se que os Estados partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento político entre todas as raças, dos direitos iguais de educação, cultura, informação, migração, opinião, religião, habitação, dentre outros. No Brasil, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, que afirma em seu artigo 3º, parágrafo 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em seu artigo 4º, no parágrafo 8º, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. No artigo 5º, parágrafo 4º, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, o racismo é crime inafiançável, porém, você sabe a diferença entre racismo e injúria racial? Vamos saber? O racismo é um crime previsto na Lei nº 7.716, de 89, que implica conduta discriminatória dirigida a determinado grupo, considerado mais grave pelo legislador e imprescritível e inafiançável. A injúria racial, tipificada no artigo 140, no parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, consiste em ofender a honra de alguém, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. A partir daí, também nós temos a Lei CAO, que é a Lei nº 7.716, de 1989, que prevê, no seu artigo 1º, a punição, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional, uma reclusão de 2 a 5 anos. Exemplos de penas. No artigo 5º, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador, por conta de sua raça, cor, etnia, religião, a pena pode ser de reclusão de 1 a 3 anos. Deste modo, compreendemos que a Lei CAO é a lei que reforça a questão do racismo e que se transforma ele em crime inafiançável e previsto de punições de prisão. A partir desse momento, surge a lei que altera a Lei CAO e traz informações a respeito da questão da injúria racial, que é diferenciada do racismo. Vamos ver? A Lei 9.459, de 97, altera os artigos da Lei CAO. No seu parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora, assistam a um vídeo que exemplifica muito bem a questão dessa legislação e da injúria racial no Brasil. Em um país com 15 milhões de pessoas negras, piadas e brincadeiras maliciosas parecem já fazer parte da nossa cultura. É o que pensam alguns brasileiros. Afinal, quem nunca ouviu um... Negão, neguinho, né? Mas tem gente que pega pesado. Macaco, tem muito um bocado, que não dá nem para falar, né? Que é muito feio, prejudica muito a pessoa, o ser humano. Muitos nem ligam ou acabam se acostumando. Pessoas da minha idade, por exemplo, são da época do... O negão, ou isso ou aquilo, mas sem ser a chacota, simplesmente brincadeira entre amigos e tudo mais. Mas esse não é o entendimento do Poder Judiciário. Recentemente, um vigilante entrou com um pedido de indenização por danos morais por conta de discriminação no ambiente de trabalho. É que o supervisor dele nunca o chamava pelo nome. E sim, por negão. Para o relator do caso no Tribunal Superior do Trabalho, ministro Alberto Bresciani, colocar apelido pejorativo em uma pessoa por conta da cor da pele representa tratamento preconceituoso. Além disso, uma lei de 95 proíbe práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. Com esse entendimento, os ministros condenaram a empresa de segurança a indenizar o funcionário em 10 mil reais. Esse advogado explica que brincadeiras maliciosas com negros são tradicionalmente toleráveis na cultura brasileira, mas inaceitáveis nos locais de trabalho. As brincadeiras raciais feitas dentro do ambiente de trabalho não coadunam com o princípio da dignidade da pessoa humana, do respeito ao trabalho e principalmente do bom meio ambiente do trabalho. Toda a forma de discriminação deve ser realmente cumprida e a pessoa deve ser punida por isso. Quando a empresa discrimina, ela tem que arcar com as consequências também. Mas cabe ao negro também se impor e exigir esse respeito no dia a dia. A gente não define cores, que todo mundo são iguais, então tem que punir mesmo. A partir desse vídeo, podemos identificar que no Brasil, ações de injúria racial, discriminatórias e preconceitos ainda acontecem em vários lugares, no espaço de trabalho, nas relações entre amizade e em outros espaços. Nós vamos ver agora algumas legislações que ainda trabalham e tentam prevenir com essas questões, tanto do racismo quanto a injúria racial. Uma delas é a Lei sobre a Discriminação nos Meios de Comunicação ou Publicação de Qualquer Natureza, a Lei 8.081, de 21 de setembro de 1990, que determina que atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, praticada pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza, são vistos como crime. Abaixo, nós temos uma imagem de uma propaganda veiculada entre os anos de 2000 a 2011, feita por uma companhia de cerveja. Nessa imagem, nós podemos ver o uso abusivo e discriminatório relacionado à raça. A empresa utilizou o seguinte slogan, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Em seguida, em letras menores, devassa, negra encorpada, estilo dark, de alta fermentação, cremosa com aroma de malte torrado. A empresa, atualmente, sofre um processo administrativo no Ministério da Justiça e pode ser condenada a pagar 6 milhões de reais por pena e por preconceito relacionados a essa publicidade. Mas, para além disso, que imagem estão sendo passadas das nossas mulheres negras e de outras raças no Brasil por meio desses veículos e desses meios comerciais e pelos meios de comunicação? Partindo desse princípio, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. E essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Essas legislações citadas se referem a questões relativas à governança e ao Brasil como um todo. Porém, nós também temos algumas leis colocadas, escritas e pensadas, voltadas para a nossa área, que é a área de educação. Vamos conhecê-las? Na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9.394, de 1996, alguns princípios do ensino são colocados. O terceiro, pensa-se na questão do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O princípio quarto, o respeito à liberdade e apreço à tolerância. O princípio décimo segundo, a consideração com a diversidade étnico-racial. E o artigo 79B, que institui no calendário escolar o dia 20 de novembro como dia nacional da consciência negra, este dia que foi incluído pela Lei 10.639, de 2003, que nós vamos ver posteriormente. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, é a lei que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileiras e da educação das relações raciais em toda a educação básica. Isso quer dizer do ensino fundamental ao ensino médio em todas as escolas públicas e privadas, alterando a LDB. E a resolução número 1, de 17 de junho de 2004, que cria as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas. Nessas diretrizes, o parecer, ele procura oferecer uma resposta, entre outras, na área de educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparação e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e identidade. Trata ele de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e discriminação que atingem particularmente os negros. Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. A partir do conhecimento das legislações e dos marcos legais e da leitura dos textos sugeridos, nós agora convidamos a você, aluno e aluna, a participar do nosso fórum para debater essas questões legais, pensando em algumas perguntas que nós deixamos para vocês. Você conhecia as legislações vigentes? As que estão diretamente ligadas à educação são conhecidas por você? Como podemos resumir tais legislações para que estas possam ser debatidas nos espaços educativos? Vamos debater no fórum? A partir de agora, nós convidamos você a participar deste fórum e debater junto aos seus colegas a respeito desses temas, refletindo a partir dessas perguntas. A partir da aquisição dos marcos legais, pretendemos que este auxilie a você no seu trabalho pedagógico durante o seu percurso em sua vida. Também deixamos para vocês algumas referências bibliográficas que servirão de apoio para o seu trabalho e para as suas leituras. Agradeço a todos e a todas pela participação nessa videoaula. Espero vocês no próximo momento. Um grande abraço. Bons estudos. Bons estudos.